Música A Assembleia dos Técnico-Administrativos em Educação da UFSM aprovou na segunda-feira, 16 de outubro, o indicativo de greve da categoria a partir do próximo dia 23. A data ainda será discutida em plenária da Federação Nacional, FASUBRA, nos dias 21 e 22 de outubro, levando em consideração datas estratégicas e a possibilidade de uma greve unitária com outras categorias. O movimento se deflagra em defesa das universidades e carreira dos tais, contra as reformas trabalhista e previdenciária, privatizações e demissões de trabalhadores terceirizados, o Programa de Demissão Voluntária, PDV, e o Projeto de Lei 116, que permite a demissão do servidor público estável por ineficiência do desempenho, entre outras pautas que representam o desmonte do serviço público. Música